Eu estou sendo eleito presidente, mas o grande ator desta frente é o nosso Joaquim Santana, Joaquim Bezerra. E quero dizer que nós estamos muito felizes de participar desse lançamento, de ter a responsabilidade de contribuir para o aprimoramento do sistema tributário brasileiro, do sistema financeiro, mas acima de tudo, da competência que é esta entidade e todos os seus associados têm na viabilização dos negócios, na viabilização contábil das empresas do Brasil. Então, eu estou feliz, feliz mesmo, ao lado de todos os contadores do Brasil. O deputado Júlio César que abraçou essa causa. Quando nós colocamos a ele, nós dissemos a ele o seguinte, deputado, nós estamos diante de um grande universo de 530 mil profissionais da contabilidade no Brasil, à disposição do Congresso para debater as leis, mas acima de tudo para servir ao país. O momento que nós estamos vivenciando, o momento de discutir o arcabouço fiscal, o momento de, por fim, a discussão da reforma tributária, mas para que ela possa vir contribuir com o desenvolvimento econômico e social do país, é o momento em que os contadores estão à disposição. Então, a importância da categoria, a importância da profissão contábil como profissionais da transparência, como profissionais da verdade, como profissionais que combatem a corrupção, é o momento que o Brasil está precisando do apoio. Nós encontramos no deputado Júlio César esse carinho, esse acolhimento. É a maior frente parlamentar do Brasil, é a que mais tem deputados e a que mais tem senadores, é uma frente parlamentar mista. Isso quer dizer que a profissão contábil se mobilizou e mostrou não só a sua força, mas, sobretudo, a sua pujança diante da discussão e do debate econômico, político e social do país.